Mais uma história aqui, e agora vamos com uma notícia nova também. A lista top 500, quem não sabe a lista top 500 lista os 500 computadores mais poderosos da Terra, os 500 supercomputadores mais poderosos. Ela foi atualizada, ela é atualizada a cada seis meses, e agora 30 de maio saiu a nova lista. E ela tem um novo cara que está no topo, um novo computador, um supercomputador, Exascale, é o Frontier, vou colocar ele na tela aqui, está aí o Frontier. Ele acabou de ser instalado no Oak Ridge National Laboratory, e ele é operado pelo Departamento de Energia dos Estados Unidos. O objetivo dele é que os cientistas desenvolvam novas tecnologias para áreas de energia, medicina e materiais. E ele quebrou a barreira porque foi o primeiro computador a efetivamente ser testado, e o resultado foi uma performance superando um hexaflop por segundo, mais precisamente 1,102 hexaflop por segundo. Por isso que a gente chama de hexascale. Para quem não sabe o que é um hexaflop, é um quintilhão de cálculos por segundo, ou 10 elevado a 18 operações matemáticas por segundo. Então, a gente falou aí algumas semanas atrás sobre o Fugaco, eu vou colocar aqui na tela daqui a pouquinho, o Fugaco era o primeiro, ele ficou agora em segundo lugar, e o Fugaco, na teoria, ele poderia passar de um hexaflop, mas na prática ele nunca tinha passado. E aí, o Frontier é o primeiro que realmente efetivamente é testado a um hexaflop. Ele é composto por processadores AMD EPYC64C de 2 GHz, com 8.730.112 núcleos de processamento em paralelo, 4 GPUs AMD Radeon customizadas, placas de rede SlingShot a 100 gigabits por segundo, ele é fabricado pela HPE Cray, a HP Enterprise comprou a unidade Cray, a empresa Cray de supercomputadores, e se tornou a HPE Cray. O sistema operacional é da própria HPE Cray, e ele ocupa mais de 100 racks dentro do data center, com consumo de 21,1 megawatts de energia. Esse é o Frontier. Embaixo tem uma frase de Vannevar Bush, de 1945. Vannevar Bush vai aparecer aqui no nosso remute daqui a umas duas semanas, porque temos comemoração de aniversário aqui. E ele tinha uma frase, ele disse, eu não vou traduzir agora, mas é uma frase que falava sobre a abertura de fronteiras pelos Estados Unidos, e eles aproveitaram essa frase que tem várias vezes a palavra Frontier, que significa fronteira, e sublinharam. Essa frase foi colocada no site principal do Frontier, e como uma espécie de marketing, uma comemoração da inauguração desse computador. Vamos falar do Vannevar mais daqui a duas semanas. Esse é o Frontier. Mas quem ficou em segundo lugar aqui? O Fugaku. O Fugaku era o primeiro até mês passado, agora é o segundo lugar. E o da direita é novo também, ele estreou em terceiro lugar, remanejando os demais para baixo. Esse terceiro é o Lumi. Então, o primeiro colocado, que era o Fugaku, cai para a segunda posição. Antes de falar do Lumi, o Frontier, ele está na primeira posição, só que ele tem uma eficiência de processamento, eficiência energética do processamento de três vezes acima do Fugaku. Como assim? Ele consegue gastar um terço de watts para cada cálculo executado por segundo. Então, ele consegue fazer mais, gastando menos. O Fugaku, ele não chegava a... Mais ou menos a metade de um exaflop, gastava, se não me engano, 29 megawatts. Esse chega a um exaflop e gasta 21 megawatts. Então, se eu fizer as contas, ele processa três vezes mais para cada watt consumido. Então, esse é um breakthrough gigantesco. Além de dobrar a velocidade do segundo lugar, ele é três vezes mais eficiente. E o terceiro, que está do lado direito, que também é uma estreia, é um outro computador da HPE Cray, instalado no EuroHPC, lá na Finlândia. O terceiro lugar é 151,9 petaflops. Então, ele está um pouco longinho do primeiro lugar, que seria mil petaflops. Ele está com 152 petaflops. Mas, ainda assim, é o mais rápido da Europa. Ele foi inaugurado agora, esta semana, há quatro dias, dia 13 de junho de 2022. Deixa eu ver se eu tenho aqui alguma foto relativa a isso. Não, eu não coloquei a foto da inauguração, não. Mas, se vocês procurarem na internet, vocês vão ver uma foto lá do evento de inauguração desse computador lá na Finlândia. Só números gigantescos, né? São, são números que você não consegue nem conceber o que é isso, né, de capacidade, né? Mas, logo, logo, no ano que vem, vai chegar o Helo Capitã. O Helo Capitã, ele é da Administração Nacional de Segurança Nuclear, também do Departamento de Energia, mas é uma outra administração, né, um outro foco. Ele já preparou o local onde vai ser instalado o Helo Capitã, e esse vai ser o mais novo supercomputador exa-skill do país. Vai ser entregue no início do ano que vem, 2023. E o Helo Capitã vai ter um pico de desempenho acima de dois exa-flops. Vai praticamente dobrar a capacidade do que acabou de ser construído, que é o Frontier. E essa é a foto do que será o Helo Capitã. Esse vai ser dedicado a simulações de segurança nuclear, diferente do outro, que é para a área de energia, medicina e materiais. Caramba! São indústrias de bits, né? Esmagam bits à taxa de 15 milhões por segundo. São bonitos, né? São números assustadores, né, cara? Como você falou, o cara do Google ali também visando esse negócio da quantidade de informação, do número gigantesco de algoritmos e a capacidade de processamento que as coisas iam chegar. Acho que ele já tinha ideia de que isso era uma coisa que ia atingir, em muito pouco tempo, números assustadores, né? De processamento, de tráfego de informação e tudo, né? Muito bom! Sensacional!